Ei mulher, você que é filha, que é mãe, que é irmã, que é amiga, que é esposa, amante, você que trabalha fora, você que trabalha dentro de casa, você que é dona de casa, você mulher, hoje é o dia internacional da mulher, hoje é o dia para você refletir a sua importância, o seu valor, o seu merecimento e hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre isso com você. Olha só gente, vamos partir do princípio da nossa importância, sem uma mulher não poderia existir a humanidade, sem uma mulher não poderia existir outra vida da nossa espécie, precisa ter uma mulher para gerar outra vida, daí a gente já tem essa grandeza, essa beleza, essa importância, não é verdade? O dia internacional da mulher, ele veio há mais de 100 anos, eu não me lembro ao certo qual a data, mas veio para que a mulher fosse valorizada, o dia internacional da mulher veio para que a gente pudesse ter os nossos direitos reconhecidos, para que a gente pudesse ser menos explorada no trabalho, não sofrer agressões físicas e nem sexuais, e hoje a gente está numa... Ah, que legal! Caiu meu bonequinho lá atrás, eu vou continuar o vídeo. E hoje, gente, nós estamos num mundo mais moderno, né? Mas você tem mais voz, você mulher tem mais voz, embora ainda exista um preconceito contra a mulher, existe sim, né? Mas eu queria dizer para vocês que as lutas sim são importantes, né? As manifestações são importantes, né? Unir uma com as outras é muito importante, mas o mais importante que precisa ser falado é você que está aí, individual, você mulher, eu mulher, né? Nós mulheres, cada uma reconhecer o seu valor, reconhecer a sua capacidade, reconhecer a sua importância, e sabe como que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente ouve a voz que vem do coração, quando a gente é o que a gente precisa ser, né? O que está gritando para que nós sejamos. Então, seja você uma dona de casa, você vai ser uma ótima dona de casa, você vai assumir esse posto, seja você uma mulher, né? Uma esposa, você vai assumir esse posto com maestria, seja você uma mãe, você vai assumir essa função com maestria, né? E a gente também está em vários papéis, mas o mais importante é a gente reconhecer que a gente pode sim fazer o melhor, né? De todos os nossos papéis. E esperar o melhor também do outro, né? Das situações, esperar o melhor da nossa capacidade. Porque, gente, tudo que vem de dentro reflete fora. Então, se a gente esperar o pior, né? Seja de um trabalho, seja do esposo, seja dos filhos, se a gente esperar, né? Se a gente tiver essa, como que eu posso falar, essa intenção sobre o outro e sobre as coisas, é isso que vai se recair sobre a gente. Se a gente tiver a intenção de que nós não somos merecedoras, de que nós não somos capazes, é isso que vai recair sobre a gente. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, eu convido vocês, minhas queridas seguidoras, né? A maioria, 99,9% são mulheres, né? E eu também sou uma mulher que enfrentou meus medos, enfrentou as minhas barreiras. Estou aqui falando publicamente com vocês, porque isso aqui, pra mim, há uns 3, 4 anos atrás, era praticamente impossível, inviável. Então, eu convido vocês a refletirem o que realmente vocês querem, né? Eu vou falar no singular o que realmente você quer. O que realmente você sente no seu coração, o que você precisa fazer. Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Se você reconhecer isso, se você se alinhar a essa energia divina, né? Que criou o mundo, você é imparável. Não tem como você culpar que é por conta do esposo que você não consegue o que realmente você quer. Que é por conta do filho, que é por conta de uma situação econômica do país. Não, não tem. Porque quando você tem um sonho, quando você tem uma missão, e você realmente abraça aquilo como sendo o seu combustível, né? A sua ideologia, o que você vai alcançar, você vai. Porque vai aparecer fatores que vão te ajudar a conquistar o que você quer. Então, eu peço que você sempre acredite em você. A fé, ela vem acreditar em você mesma. Existe um Deus, existe uma divindade, existe um poder muito maior do que a gente, né? Independente de religião, você acredita nessa força maior que organiza a natureza. Então, se você se une a essa força através do seu sonho, da sua vontade, do seu desejo, da sua missão, vai dar certo. Pedras no caminho vão aparecer, obstáculos vão aparecer. Mas se esse ideal para você for o que realmente está gritando aqui no seu coração, você vai conseguir alcançar, né? Então, a gente vê no mundo de hoje, né? Embora tenha tanto conhecimento, né? Tenha tanta... como é que eu posso falar? Embora a gente consiga ter acesso a tantos livros, a tantos vídeos, a tantos mentores, né? A gente vê no mundo de hoje as mulheres ainda reprimidas, né? Reprimidas. Ou pelas suas famílias, né? As pessoas que chegam até você e falam Não, você não vai dar conta disso, né? Você não é capaz. Ah, não. Isso aí não vale a pena, né? E aí você tem que entender o que é que está te reprimindo, né? Quais são as vozes que estão te impedindo de ser o que dentro do seu coração grita para você ser. E essa é a expansão da mulher. Quando a mulher faz o que realmente ela nasceu para ser, seja ela uma simples dona de casa, seja ela uma profissional que trabalha vendendo a sua hora ali num trabalho remunerado por mês, né? Fichada. Ou seja ela uma pessoa que assume o seu posto e fala Eu vou ser autônoma, eu vou viver da minha arte, do meu artesanato, né? Eu vou trabalhar com o que eu amo. Então, ela vai ser feliz quando ela faz essa escolha. Os obstáculos vão aparecer, para umas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Mas se ela entender que ela precisa seguir o que grita o seu coração, ela vai ser mais feliz e vai tornar o seu ambiente mais satisfatório, né? Então, gente, o recadinho que eu falo para vocês é Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de ser quem você nasceu para ser. Não importa a sua idade. A gente vê tantas histórias bonitas, né? Pessoas bem mais velhas fazendo faculdade. Talvez isso não seja importante para você. Talvez o importante para você é cuidar do seu neto, é começar um artesanato, começar um projeto, né? Seja qual for o projeto. É o que é importante para você. É individual para cada um. E outro conselho que eu quero dar para vocês também é Esteja sempre na gratidão. Esteja sempre na apreciação. Agradeça todas as coisas boas que você fez até agora, né? Todo o seu trajeto até hoje. Porque essa sensação de agradecimento, de vitória, de plenitude, é que vai te fazer alcançar novos objetivos, né? Novos caminhos, que vai abrir para você novas possibilidades. Não tem nada, quer dizer, não existe você não ser grato por nada. Tem sempre alguma coisa que você bate no peito e tem orgulho, que você agradece, né? E aí as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte ali do seu convívio, elas vão automaticamente se conectar a essa energia boa, que é a energia da gratidão. Então vamos parar de reclamar, vamos parar de nos limitar, vamos parar de ser negativas, né? Muitas vezes a gente, com a gente mesmo, a gente fica, ah, não, eu não vou dar conta, acho que não é para mim. Então assim, só você pode te tirar disso. Só você pode entender qual que é o seu verdadeiro porquê de vida, né? Qual que é o seu verdadeiro propósito. Não é o outro que vai falar que você não pode ou que você pode. É só você. E aí eu te convido a fazer uma reflexão no silêncio, né? O silêncio, quando eu falo no silêncio, é tirar os barulhos das vozes externas que falam o que você deve ou não fazer. E você se calar, se silenciar, entender o que realmente é importante para você. E viver uma vida mais leve, sabe? Sem cobranças. Ai, Flávia, mas você está falando para eu seguir o meu caminho, mas que seja mais leve. Como assim, né? Se eu vou, de repente, enfrentar um obstáculo. Como assim mais leve? Quando eu falo mais leve, gente, é você assumir o que você quer, né? O que você nasceu para ser, né? Ter uma postura, né? Diante da sua família, diante dos seus colegas de trabalho, diante das suas amizades. Ter uma postura do que realmente você quer, né? Assumir isso. Mas não ter ansiedade de conquistar logo aquilo que você se propôs a assumir. Você vai, você faz o caminho, mas você faz o caminho com mais leveza, né? Não com tanta cobrança, né? Com tanta ansiedade, entendeu? Cada um tem o seu tempo. Às vezes, a gente se compara muito com o tempo do outro, né? Às vezes, a gente quer olhar muito o que o outro está fazendo para a gente poder fazer igual, né? E quando você assume essa sua individualidade, que você sabe que você tem o seu tempo, que você tem o seu propósito, que não é o mesmo do outro, que você tem as suas habilidades, e que você tem também as suas dificuldades, né? Os seus empecilhos, as suas fragilidades, você se respeita e você vai no seu tempo, né? Você solta, né? Essa intenção. Porque como eu falei aqui no vídeo, eu já falo várias vezes em outros vídeos, gente, existe uma energia maior que rege o universo e que rege você também. Então, se você conecta com essa intenção a essa energia maior, ele vai, a energia, né? Deus vai cuidar para que o que você quer seja realmente atendido, mas no seu tempo, né? Cada um da sua maneira. Então, só de saber disso, de ter certeza disso, você simplesmente fica tranquila, né? Não tem uma passagem lá da Bíblia? Aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus, né? Aqui é taivos, não é cruzar o braço, não é parar, não é deixar de sonhar. Jamais. Nós viemos para o mundo, para a evolução do mundo, né? Cada sonho realizado aqui nesse mundo significa um pouquinho de evolução para a humanidade, né? Cada sonho individual realizado é uma evolução para a humanidade. Então, se você tem um desejinho aqui, ó, um desejinho, um desejão dentro do seu coração, você precisa estar conectada a essa energia maior e seguir adiante, sem muitas preocupações, sem muita reclamação, que isso atrapalha, né? Apenas seguindo passo a passo, dia após dia, com fé, né? Com fé de que vai dar certo. Então, é isso, minhas queridas. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Reflitam, né? Passem esse dia contemplando a beleza de ser você, exatamente do jeito que você está agora, né? Se perdoe pelos seus erros ou pela sua falta de atitude, né? A pessoa de ontem, a mulher de ontem, não é a mesma de hoje, né? Você precisou errar, você precisou aprender, né? Você precisou cair para levantar e aprender com seus erros para seguir de hoje em diante, né? Adiante. Então, não fique comparando com você lá atrás. Pensa o que eu posso fazer a partir de agora e assuma essa responsabilidade, né? Mesmo que, às vezes, o que você quer depende do outro, depende do marido, né? Às vezes, você depende economicamente do esposo, você depende de alguma situação, né? Do governo, alguma coisa assim. Reflita, né? Pergunte para essa energia maior, para esse ser supremo, inteligente, né? Que sabe de tudo. O que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida? E aí, né? Tudo vai se moldando para realizar o que você quer, né? Às vezes, a gente fala isso e até para mim, né? Eu também preciso sempre me lembrar. É fácil, né, gente? É fácil a gente pensar assim, Ah, então quer dizer que eu tenho um desejo, né? Me conecto com a energia maior e tudo vai ser moldado para que aconteça, né? Mas por que não acontece, né? Por que já tem anos que eu estou querendo alguma coisa? Primeiro, às vezes, é porque você está na ansiedade, né? De conquistar o que você quer. E segundo, no meio do caminho, você não acredita. Você duvida. E se você duvidar, você vai cair na água. Não tem lá na passagem da Bíblia, né? Quando Pedro estava indo até Jesus, ele andou pelo mar, mas quando ele pensou um pouquinho no vento, na tempestade, ele caiu. Então, se você não tiver uma fé, né? Contínua, de que é verdadeiro, né? Que você vai realizar aquilo que você quer, você tropeça, né? E está tudo bem com os tropeços. Você vai tropeçar, você vai levantar de novo. Mas se você tiver aquela fé inabalável, né? Aquela visão do que você quer e ir atrás do que você quer, você vai ver que você chega mais rápido, né? Você chega mais rápido porque simplesmente você não duvidou. Você não deixou com que o vento forte, né? Com que as coisas externas ditassem para você que o que você quer não vai acontecer, né? Você simplesmente entregou nas mãos de uma inteligência muito maior do que a sua e você está indo atrás. Então, mulher que está aí me ouvindo agora, eu confio na sua capacidade, no seu merecimento, na sua voz, né? Faça expressar para o mundo que existe dentro de você, né? Seja qualquer coisa que for, porque sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Qual é o seu ideal, né? Seja ele qual for, pequenininho, grande, ele é importante para você. Você precisa realizá-lo, né? Independente da sua idade, nunca é tarde. E eu estou aqui para te ajudar na minha possibilidade, tá bom? Então, ó, feliz dia das mulheres, juntas, né? Somos mais fortes, mas sozinha também somos mais fortes. Não pense que você precisa se unir com um montão de gente para realizar o que está gritando dentro do seu coração. Você precisa se unir com a energia maior para que tudo faça sentido para você. Beijinho, fique com Deus e a gente vai se falando. Feliz dia das mulheres!